Olá a todos e sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais um episódio da série Top Secret. No vídeo de hoje eu venho que falar dos assassinatos de Tylenol. Se és novo por aqui não te esqueças de subscrever e ativar as notificações para saberes sempre quando há vídeos novos. É assim, este caso é um caso extremamente interessante e que apesar de ter muitas pistas nunca conseguiram chegar ao verdadeiro culpado. E vamos passar já para o caso porque é um caso um bocado comprido então para o vídeo não ficar muito grande vamos já começar com o caso. Então para quem não sabe o que é o Tylenol, o Tylenol era um analgésico, ainda é, mas era muito utilizado nos anos 80. Ele é um medicamento bastante parecido ao paracetamol e na altura as pessoas tomavam Tylenol para qualquer coisinha que tivessem. Era como um medicamento milagroso e vocês já vão perceber a seguir que de facto era assim. Mas o principal motivo pelo qual era um medicamento tão utilizado é que ao contrário da aspirina, por exemplo, os efeitos secundários do Tylenol eram quase inexistentes na medida em que a aspirina podia causar desconforto no estômago das pessoas enquanto que o Tylenol não era o caso. Mas pronto, no dia 29 de setembro de 1982, 7 pessoas morreram repentinamente nos arredores de Chicago, no estado de Illinois, nos Estados Unidos da América. Mary Ann Kellerman, de 12 anos, acordou às 7 da manhã e foi dizer aos seus pais que estavam com dor de garganta e os seus pais disseram apenas para ela tomar uma cápsula de Tylenol extra forte e para voltar a dormir. A Mary tomou então a cápsula de Tylenol, entrou na casa de banho e o seu pai ouviu algo a cair. Quando foi ver o que se tinha passado, encontrou a sua filha inconsciente no chão. A Mary Ann é imediatamente levada para o hospital, mas acaba por morrer. O Adam Janus, de 27 anos, começa-se a queixar de dois no peito nessa mesma manhã, depois de ter ido buscar a filha do seu vizinho à escola e a levar a casa. Ele tira o dia de folga, come um bom almoço, toma duas cápsulas de Tylenol extra forte e minutos depois desmaia em frente à sua mulher. Quando a ambulância chega, ele está morto. Mary Reiner, de 27 anos, tinha acabado de chegar do hospital após o nascimento do seu quarto filho quando se começa a sentir zonza e toma um Tylenol. Por volta das 3 da tarde, começa a sentir-se muito mal e vai para o hospital onde acaba por morrer. Mary Farland, de 31 anos, começa a sentir dores de cabeça horríveis, toma um Tylenol e minutos depois colapsa no chão e quando a ambulância chega, está morta. Lembre-se agora do Adam Janus, a segunda vítima daquele dia. O seu irmão Stanley Janus, de 25 anos, e a sua companheira Teresa Janus, de 19, recebem a notícia de que o Adam tinha acabado de morrer. Vão ao hospital e depois de estarem no hospital vão até a casa do Adam. Como se estão a sentir mal, se estão a sentir muito bem, os dois tomam cada um uma cápsula do Tylenol que o Adam tinha comprado nesse dia. Minutos depois, o Stanley acaba por ter convulsões e começa a espumar-se da boca e é quando a Teresa chama o 911. Minutos depois, está a Teresa a ter convulsões também no chão e acabam os dois por morrer. No entanto, a Teresa ainda sobreviveu durante alguns dias, mas acabou por morrer. Dois dias mais tarde, uma hospedeira chamada Paula Prince, de 35 anos, é encontrada morta no chão da casa de bamba do seu apartamento e uma garrafa aberta de Tylenol extra-forte é encontrada no seu tocador. Quando verificaram os recibos, apuraram que ela comprou aquela embalagem no dia 29 de setembro, dois dias antes. Logicamente, quando a polícia se apercebeu que três pessoas da mesma família tinham morrido em circunstâncias semelhantes, ligaram logo ao fato de terem consumido Tylenol. Possivelmente, algo estaria de errado com o Tylenol presente na casa do Adam. E como a Marian Kellerman, a primeira vítima, e o Adam Janus foram internados no mesmo hospital e acabaram por morrer no mesmo hospital, infelizmente, O medicologista comparou a embalagem do Scalerman com a embalagem do Adam Janus e tinham o mesmo código de controlo, MC-2880. E quando a Marian morreu, a embalagem de Tylenol foi analisada, porque o pai disse aos paramédicos que ela tinha tomado Tylenol e depois tinha colapsado no chão. E foi então que a embalagem de Tylenol foi analisada e foi verificado que as cápsulas dentro da embalagem de Tylenol não continham Tylenol, mas tinham 65mg de cianeto de potássio. E a dose letal deste composto, para um ser humano completamente saudável, é de 50mg. E cada cápsula tinha 65mg. Portanto, já estão a ver a imagem, né? Ou seja, que 7 pessoas morreram por envenenamento de cianeto, elas ingeriram cápsulas sabotadas por alguém que tinha substituído o Tylenol por cianeto de potássio com o intuito de matar. E agora vou explicar um bocado a química. Don't mind me, eu não gostei muito disso. Mas... O cianeto é um asfixiante químico que basicamente impede que os nossos glóbulos vermelhos transportem o oxigênio pelo resto do corpo, levando a danos cerebrais, falhas respiratórias e até ataques cardíacos. E tudo isto acontece em menos de um minuto. Ou seja, é uma morte bastante rápida, no entanto, causa muito, muito, muito sofrimento para a pessoa. E o cianeto tem uma característica bastante peculiar, que é o forte cheiro a amêndoa. Mas claro, tipo, pelo menos eu, se visse um medicamento a cheirar a amêndoa, eu não ia pensar, uou, isto deve ter cianeto. Tipo, pensava que teria um sabor novo a amêndoa. I don't know. Mas, logicamente, ninguém pode dizer, ninguém pode culpar as pessoas, né? Elas não sabiam que podia ser um sabor novo a amêndoa, né? I mean... Mas os medicologistas aperceberam-se logo do cheiro. Mal abriram as embalagens. Em menos de 24 horas, já é conhecida a causa de morte destas 7 pessoas. Um advogado da Johnson & Johnson, que é a empresa-mãe do Tylenol, e o medicologista reúnem-se e chegam à conclusão que devem tornar esta informação pública por uma questão de saúde e segurança pública. E apesar do prejuízo que a Johnson & Johnson iria ter, é feita uma conferência de imprensa, onde é transmitida toda a informação acerca do cianeto de potássio, e é ordenado que se alguém tiver Tylenol em casa, que não toque em qualquer cápsula, sequer, muito menos que a tome. E mais tarde é ordenado a retirada de todas as embalagens de Tylenol das farmácias de Chicago, e mais tarde a nível nacional de toda a América. E isto causou um prejuízo de 100 milhões de dólares à Johnson & Johnson. E sabendo que era um caso de segurança pública, eles lidaram super bem com este caso. Não sei se muitas empresas fariam o mesmo que eles fizeram, portanto, props para a Johnson & Johnson por terem tratado tão bem deste caso. Ainda assim, depois desta conferência de imprensa, imensas pessoas ligaram para os hospitais porque estavam super, super assustadas, porque tinham acabado de tomar Tylenol. No entanto, foi-lhes dito que se eles tiveram tempo de pegar no telefone, depois de terem tomado Tylenol e falar com eles, estava tudo bem, porque a morte por envenenamento de cianeto era muito, muito rápida. E agora vou-vos falar um bocado de como é que se compram medicamentos na América, ok? Que é um bocado diferente de cá em Portugal. Nós, basicamente, cá em Portugal, chegamos a uma farmácia ao balcão e pedimos um medicamento. Bem, na América fazem isso, mas para a grande parte dos medicamentos que não requerem receita, eles têm os medicamentos em estados, tipo no supermercado. Basicamente, eles têm as convenience stores ou as pharmacies, em que, basicamente, têm o balcão para pedir medicamentos com receita e depois têm assistentes ou podem pegar nos medicamentos que quiserem. E, como toda a gente sabe, cá em Portugal é um bocado diferente porque os medicamentos não vêm em frascos, ok? Vêm, assim, naquelas tabletas. No entanto, na América é muito comum haver aqueles frascos de medicamentos, tipo as vitaminas que nós tomamos, tipo Centrum e essas cenas todas, vêm naqueles frascos que nós temos. E os medicamentos americanos também, muitas vezes, vêm nesses frascos. E, neste momento, é um bocado pensamento lógico haver aqueles selos de segurança que provam que a embalagem não foi tocada desde que saiu da fábrica até à loja. No entanto, nos anos 80, esses não existiam. É um bocado difícil de acreditar nisso, mas nos anos 80, esses selos não existiam. Muito menos a abertura com segurança para crianças. Estão a ver aquelas que nem eu, às vezes, consigo abrir. Esse tipo de aberturas também não existiam. Ou seja, qualquer pessoa poderia pegar numa caixa de Tylenol e voltar a pô-la lá e vocês nunca iriam saber. E hoje, todas essas embalagens têm o selo e dizem que, se o selo estiver danificado, por favor, não consuma os medicamentos dentro. E, portanto, depois deste caso ter acontecido, foi criada uma lei que tornava obrigatório que todas estas embalagens tivessem um selo à prova de sabotagem. Esta investigação foi bastante difícil desde o início porque, apesar de terem a causa da morte e a arma do crime, não conseguiam ligar estas mortes a uma pessoa específica. E, na altura, não encontraram impressões digitais nas embalagens sabotadas. No entanto, anos mais tarde, encontraram uma pequenina impressão digital, mas estava extremamente apagada. E depois temos também o facto de as mortes serem completamente aleatórias, não haver um álbum específico, ou se calhar havia e o assassino quis fazer parecer que não houvesse. Mas o que é verdade é que as mortes foram aleatórias. Se calhar queriam matar uma pessoa, conseguiu, e matou mais de quantas por tabela, o que é mais provável é que estes algos não fossem específicos. E este foi considerado até o primeiro caso de terrorismo doméstico de Chicago. As autoridades inicialmente pensaram que as embalagens tivessem sido sabotadas a nível fabril, ou seja, antes de saírem da fábrica, e, portanto, interrogaram imensos funcionários da Johnson & Johnson e também ex-funcionários, mas nada disto o levou a lado nenhum. Determinaram então que a sabotagem ocorreu quando as embalagens chegaram à loja. Alguém foi à loja, comprou as embalagens de Tylenol, levou-as para casa, substituiu o Tylenol com cianeto e voltou a trazê-las à loja, à espera que alguém as comprasse e as consumisse para morrer. Depois de recolherem todas as embalagens de Tylenol, encontraram mais de três embalagens que tinham sido contaminadas e, apesar de terem encontrado a impressão digital numa das embalagens mais tarde, ela já estava muito apagada, portanto, não era possível retirarem essa prova. No dia 6 de Outubro, foi recebida uma carta nos escritórios da Johnson & Johnson de alguém que exigia um milhão de dólares para acabar com os assassinatos de Tylenol. Esta carta foi rastreada de volta para um homem que se chamava James William Lewis. No entanto, a polícia não conseguiu ligar a este crime porque, na altura, ele estava a viver com a sua esposa em Nova York. Foi acusado de extorsão e foi condenado. Condenado a 20 anos de prisão, a cumpriu 13 anos e, em 1995, saiu em liberdade condicional. Roger Arnold tinha dito coisas bastante incriminadoras e suspeitas numa noite quando estava num bar a beber sobre os assassinatos de Tylenol. A polícia interrogou e revistou a sua casa e encontrou algumas coisas bastante peculiares. Basicamente, o Arnold trabalhava com o pai de uma das vítimas numa loja de conveniência. A vítima era a Mary Reiner. Manuais de crime foram encontrados em sua casa, bem como diversos instrumentos de química, nomeadamente instrumentos de laboratório e um sequinho que continha uma substância. No entanto, quando foi analisada, determinaram que era carbonato de potássio e não cianeto de potássio. Recusou a fazer o teste do polígrafo e a polícia não tinha provas nenhumas para o acusar. No entanto, anos mais tarde, o Arnold baleou um homem inocente quando estava a sair de um bar por suspeitas que fosse este homem que o tivesse entregue à polícia pelos comentários sobre os assassinatos de Tylenol. O homem acabou por morrer e o Arnold foi condenado a 30 anos de prisão mas acabou por sair mais cedo em liberdade condicional. Theodore J. Kaczynski, também conhecido como Unabomber, estava neste momento em prisão perpétua pelo assassinato de 3 pessoas e por ter ferido outras 23 quando enviou bombas dentro de cartas pelo correio. O Theodore era natural de Illinois e uma das suas primeiras bombas foi encontrada em Chicago onde vivia com os seus pais. Foram feitos vários mapas e foi determinado que a casa dos pais do Theodore se encontrava exatamente no meio de todas as lojas onde foram encontradas as diferentes embalagens contaminadas. E é muito provável que na altura destes assassinatos o Theodore estivesse a viver com os seus pais. Quando ele escolheu as suas vítimas para as bombas ele escolheu sempre pessoas que tivessem qualquer relação com a natureza no seu nome. E os fundadores da Johnson & Johnson eram o Robert Wood Johnson e o James Wood Johnson ou seja, Wood Madeira em inglês. E claro que isto pode ser uma teoria da conspiração no entanto não deixa de ser uma hipótese. Ainda assim, com tantas pistas ninguém conseguiu chegar a um culpado e este caso ainda hoje continua por resolver. Ainda assim eu achei o caso super interessante mesmo pelo facto de ter mudado a forma como os medicamentos são embalados hoje em dia e é completamente crazy perceber como é que não existiam estas medidas de segurança como há hoje em dia. Para nós é normal, completamente normal. Comprarmos até um iogurte e ter aquele selo de segurança. Completamente normal. Na altura o normal era não ser seguro porque as pessoas nem sequer pensaram na hipótese de alguém poder sabotar os medicamentos. E pronto, este foi o caso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaste deste vídeo não esqueças de dar o teu gosto e subscreve se ainda não fizeste. Obrigada por assistires. Tenham um ótimo dia e vemos-nos no próximo. Tchau!